E essa camiseta é da Ruro? Tem uma aqui. Que chique, gente. Tem uma aqui, só que eu só tinha G. Ah, eu amo G, a G que eu amo. E eu não gosto nada apertado. Minha sócia fala a mesma coisa, fala assim, cara, o que vocês querem me dando baby look, cara? Eu gosto de três números maiores que eu e tal. Falar, velho, sei lá. Na Ruro você tem então uma sócia? Tenho, tenho dois. Dois sócios. Dois sócios. Na Ruro. A Ruro é uma produtora. É uma produtora. Me conta o que é a Ruro. A Ruro é uma produtora criativa. O que isso quer dizer nem a gente sabe direito. Eu amo. Porque é um negócio que a gente... Assim, quando eu saí lá do Omelete, da CCXP, eu falei, nossa, o que é que eu quero fazer? E eu tinha um monte de vontades. Daí eu falei, ah, vou montar uma empresa pra fazer coisas que eu nunca fiz. Então, tipo, a gente saiu, fez de cara uma série de TV pra Tânia, foi bem legal. Logo no começo da pandemia. Tipados, né? Tipados não. Tipados é a da Globo. É o... Da quarentena. Quarentenas. Quarentenas. Foi bem legal. Foi gostoso de fazer pra caramba. E aí a gente tinha toda uma intenção de fazer uns eventos diferentes, tal. Menores, coisas que eu aprendi, né? Aprendi um monte de coisa nesse mundo de eventos. E aí, no fundo, aí começou a pandemia e tal. A gente começou a mudar as ideias, o que fazer e tal. Cara, o que a gente abriu de projeto, não é? A gente ajudou bastante estúdio, trabalhou muito com os estúdios. Tipo, na venda de marketing de algumas coisas, de alguns filmes. Tipo, trabalhei bastante em Duna, que foi... Nossa, adorei fazer, né? Bastidor, né? Que é uma coisa... Que eu prefiro. Nossa, é tão gostoso. Eu prefiro muito fazer bastidores, nossa. Estava assistindo recentemente uma entrevista sua. Você tava falando sobre como você foi... Enfim, as coisas foram crescendo quando você tava na Omelete CCXP. Foram crescendo e você sentia muita falta desse processo do bastidor. Porque você é designer, né? Eu sou designer de formação. Designer e... Eu me formei... A primeira coisa que eu fiz foi técnico em edificações. Eu trabalhava em obra. Era muito louco. Eu amo essas histórias. Eu trabalhava em obra, cara. Tipo, era um negócio... A gente já começou? Já, a gente já começou. Daqui a pouco eu faço a cabeça. Eu gosto de deixar as pessoas confortáveis. Então, eu começava... Eu me formei em edificações. Daí, trabalhava em obra como técnico em edificações. Trabalhei um monte de obra gigante aqui em São Paulo. Assim, obra do World Trade Center. Cadeião de Pinheiros. É, nada a ver, assim. Mas... Aí, logo, eu percebi que não era o meu lugar. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É... Tipo, naquele World Trade Center, eu caí numa lama... Tipo, eles... Eu não sei quantos metros pra baixo do Rio Pinheiros que tem. Tinha uma lama ali do Rio Pinheiros, ali, na construção. Tinha 1.200 operários trabalhando lá. E... E eles olhavam, via um moleque com uma prancheta andando. Ficava tudo puto, né? Falando, esse cara é um cagueta. Ele veio aqui, ele tá aqui pra ver quem que não tá trabalhando. Então, a galera me odiava, assim. Eu e os outros técnicos, né? E, na verdade, a gente tava fazendo só um... Nossa, nunca que eu ia falar nem... Quem é o nome desse cara, ele não está trabalhando. A gente fazia medição. Fazia, assim, ah... Eu tô olhando aqui um posto de trabalho. Tipo, os caras estão, sei lá, concretando uma viga. Estão colocando, sei lá, alguma coisa. Três estão trabalhando. Dois estão olhando. E quatro estão remendando alguma coisa que fizeram errado. Era uma coisa bem macro, né? Era só... Falava... E aí, depois, transformava tudo isso em porcentagem e tal. Mas os caras achavam que eu tava lá pra dedurar. Falava, ó, fulano não tá trabalhando e tal. Então, eles... Nossa, eu era bem mal visto, assim. E... E eu caí um dia, tipo... Tinha umas tábuas de madeira, assim, em cima da lama. E eu pisei errado. E eu fui até o joelho, cara, assim, na lama. Sabe? E aí, não conseguia sair sozinha. Eles estavam vindo me puxar. Porque, pô, quase perdi a bota no negócio. E ficou, assim, a obra inteira rindo, né? Do moleque talado na lama lá. Fui pra faculdade depois com a perna de lama inteira, assim. Aí eu falei, o que eu tô fazendo, né? Na minha vida. Na minha vida. E aí eu comecei a tentar ajudar mais dentro do escritório, sabe? Tipo, chegar pra galera e falar assim... Pô, você não precisa de ajuda aí com computador? Eu manjo de computador e tal. Aí ela me ajuda aqui e tal. E eu comecei... De repente, eu era o cara do computador. E aí eu falo, ah, o Erico tem obra amanhã. Falei, puta, mas eu preciso dele fazendo tal coisa no computador e tal. Daí eu falo, não, peraí. Vamos mandar outro cara pra obra. Eu falei, opa. Isso é inteligente, essa pivotada aqui. Pegar e ficar mais... Deixar as pessoas dependentes de mim. Algo que eu quero fazer. E o que eu não quero fazer, né? Vai outro cara. E aí eu fui crescendo nesse lado, né? De computação gráfica. De mexer nas coisas e tal, né? De fazer design. E eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. E aí fui fazer a faculdade. E daí me formei em design. Trabalhei como designer muito tempo, assim. Tipo, eu fiz muito... Trabalhei muito pra indústria fonográfica. Fiz muita capa de CD. Fiz capa... Aquela época de CD de casa noturna. De rádio. Que era muitas músicas aleatórias. Era. De DJ. Trabalhava pra um selo de DJ. E aí... Fazia. O cara me ligava. Nossa, ele me acordava. Porque eu dormia no escritório, né? Tipo, escritório. Eu sou home office desde a década de 90. E... E os caras... O cara me acordava. Ele era bem doido, assim. Me acordava oito da manhã. Falou, Erico. Seguinte, ó. Tenho aqui um... Pensei aqui num CD hoje. O cara era DJ. Ele falava. Ah, vou juntar tal música com tal música com tal música. Eu vendo pra rádio tal. E ele falava com os caras. O cara falava. Não, pode fazer. E aí ele me acordava. Falava, ó. Faz isso. Eu preciso até as seis da tarde do CD pronto. E o pronto, né? Não era, tipo, a criação, três opções. Ele falava. Faz... Eu fazia qualquer coisa. E o cara pegava aquilo, diagramava tudo lá, pá. Aí eu diagramava. Ele mandava os textos, jogava tudo lá e... E bora. Saia. Isso. Vomitavam o CD por dia, assim. Meu Deus. Que loucura. Era bem louco. Eu trabalhei um tempo pra indústria fonográfica. Aí fui trabalhar numa agência digital onde criou o seu omelete. Daí eu falei. Opa, peraí. É isso que eu quero fazer da minha vida. É... Aí eu curti demais, sabe? A ideia de trabalhar com conteúdo, assim. Isso, porra, em 99 a gente tava falando em trabalhar com conteúdo, né? E hoje, né? Érico Borger... Faz quanto tempo que você lançou o livro Nerd? O livro? Acho que tem uns três meses. Quatro? Três pra quatro. Recente. É, super. Saiu pouco tempo. A gente fez o financiamento coletivo, né? Esse aqui eu trouxe pra você o financiamento. Essa é a caixa dos apoiadores. Que tem todos os mimos, as coisas todas. Tem o livro, um livrinho, camiseta, mini busto. Tem um monte de coisa. E essa é a versão de livraria, né? Que é com a minha cara. Essa aqui é uma ilustração. Uma versão mais afetiva, né? Tem menos texto, inclusive. Não precisa vender o livro, né? Não tem texto de quarta capa, orelha. Não tem nada. É diferente da versão de editora. Que você precisa imaginar que são pessoas que não me conhecem. Que estão pegando o livro e falam. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Essa pessoa sorridente. Aí com esse... Quem é esse cara? Quem é esse nerd? Quem é esse nerd? Quem é esse nerd? A gente recebe hoje ele aqui no Lança Brava. Um dos maiores nomes mais importantes da cultura pop. Fez muita coisa importante pra nossa cena. E hoje a gente vai bater um papo. Quer dizer, já começamos a bater um papo. Ah, eu adoro. Eu amo porque... Eu não gosto de cortar a pessoa. Eu achei o máximo. Vambora. Cara, a gente tava conversando no bastidor sobre... Enfim, eu fui reler algumas coisas do livro. E o quanto eu fiquei... Eu fiquei até, assim, com uma coisa meio quentinho no coração. do próprio começo da sua história com cultura pop, com a construção do omelete. Enfim, acho que a parada dos perrengues, né? Que a gente tava contando que... Mesmo que seja outra época e parte de lugares diferentes, às vezes parecem os mesmos, assim. E, enfim, eu fiquei observando e pensando na história que você conta da primeira San Diego que você vai. Nossa, eu e Forlani dois... Ai, cara, tipo, é aquilo, né? Viajar exige um... Viajar muito pouco, né? Quando eu fui pra primeira San Diego Comic Con, né? Tipo, a gente exige ser meio safo de viagem, né? Você tem que ser meio... Porque as coisas acontecem, né? Tipo, é aquela coisa. Como é que você lida com o cara da imigração? Como é que você... O que você veste pra passar mais rápido no raio-x? Sabe? Todo esse tipo de coisa. Como é que você seleciona um lugar bom no... Como é que você reserva um carro? É um monte de coisa que... Cara, é louco, né? Tipo, hoje em dia tá muito fácil porque... Nossa, internet, você faz tudo... Sei lá, nas minhas últimas férias... Nathália até tava... Minha esposa, né? Falando assim... Não, vamos reservar aqui. Vamos traçar onde a gente vai. Reservar os hotéis. Você fala, eu não quero reservar hotel nenhum. Eu não quero reservar hotel. Porque depois você reserva o hotel, chega lá e fala assim... Puta, eu não gostei desse lugar. Não gostei dessa cidade. Não quero ficar aqui. Né? Hoje em dia você tem essa... Essa praticidade de puxar o telefone a qualquer momento e escolher onde você vai dormir numa cidade que você chegou hoje. E tipo, eu falo assim... Cara, eu quero... Nossa, eu amei aqui. Quero passar cinco dias aqui. Beleza, fica aqui. Né? E é muito prático. Quando a gente começou a viajar lá no início do Omelete... Nossa, meu... Era... Era difícil. Não tinha ainda as praticidades de internet. Não tinha mobile. Não tinha celular e tal, né? Então... Era muito perrengue. A gente... Sei lá, partiu da... Não sei porque a gente teve a ideia. Falou assim... Ah, não precisa reservar o carro antes. A gente chega lá e... É América! Vai chegar lá, vai ter carro pra alugar. A gente chegou lá. Não tinha carro em lugar nenhum. E aí, puta... E bati o carro. Umas patacoadas, sabe? E o que você faz quando você bate o carro fora do teu país? Eu não sei nem o que fazer daqui. Direito. Né? Você meio que vai com a... Você vai no momento ali. Fala, opa, peraí. Bati o carro. É uma segura e tal. O que tem que fazer mesmo? Mas você liga pra alguém... Você tá fora? Puta merda. Você tem que ir solando, né? E aprendendo. É perrengue atrás de perrengue. E essa primeira San Diego Comic Con... E cobrir evento é um negócio muito difícil. É. Muito difícil. Porque você não sabe onde a sala de imprensa, onde tem tomada. Você não sabe onde a internet é boa. Você não sabe nada. Você não sabe onde pegar o seu credenciamento. Você perde muito tempo pra fazer tudo. Depois, você cobre... Tipo, hoje eu vou lá em San Diego? Nossa. Eu sei até... É aquela coisa. Você sabe qual é o banheiro bom. Você sabe qual é... Que tomada que funciona e que as pessoas não sabem que existe. Você começa a ficar safo num monte de coisa. Que você vai lá, pá, 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 pá. E se resolve muito fácil. Mas é só perrengue. Tipo... E3. Quando cobrir E3. 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 Até agora em setembro, né? Vai ter... Vai voltar E3, né? É muito... É muito louco. Porque era um evento gigantesco, né? Tipo, era um evento... Que foi minguando, né? Foi perdendo um pouco da sua essência. Foi perdendo um pouco a... As empresas de games foram saindo. Foram criando suas próprias coisas e tal. E foi esvaziando o evento principal. E aí, com a pandemia e tal, não tinha mais justificativa de existir, né? E aí... Agora eles tão voltando com força total, aí... Vamos ver o que sai. E eu torço pela E3, porque, nossa, é muito legal. Era um evento muito gostoso de, sabe? Conversar com a galera que faz os games. Nossa, é muito da hora. Testar as coisas em primeira mão, sabe? Dar um feedback pro cara. Falar, pô, gostei disso, mas... Eu testei jogo na E3 de... Logo começou a realidade virtual, né? Com os capacetes e tal. E tinha gente que vomitava. Teve uma jornalista brasileira que eu vi vomitar. Porque é foda. Tem gente que não... Que a coisa do capacete é bizarra, né? Você vira pra um lado e você vira o... Você vira a cabeça pra um lado, vira o controle pro outro. O cérebro faz assim, né? É, eu tive uma experiência. Eu passei mal, assim. Eu fiquei gelada. E aí era de zumbi. E aí o zumbi vinha e eu gritava. E aí todo mundo que tava na sala do lado foi ver o que tava acontecendo. E era eu jogada no chão. Tipo assim. Ai, meu Deus. É doido, né, cara? Você parar pra pensar que sua cabeça... Tipo, quantos anos tem nossa mente, sabe? Tipo... Isso tudo é... Ela não entende isso ainda, né? Você bota um negócio ali, né? Tipo... Em termos de evolução. Fala assim, cara, beleza. Eu tô acostumada com a realidade. Né? Sua cabeça tá acostumada com a realidade. Enxergar a realidade. E de repente você põe outra realidade ali onde não é seguro. Você tem que ficar se convencendo o tempo inteiro. Porra, é muito louco. E eu fui testar um jogo desses. E o que que era? Eu não lembro. Era um jogo da Ubisoft. Que estavam realmente em teste. Ele falou, ó, só tem uma fase aqui e tal. Você se importa em testar de um outro modo de jogo também? Eu falei, não, bota aí. Puta, é assim... Eu tive que me controlar pra não passar mal. Porque era justamente isso, assim. Ele era um jeito mais solto. Do controle mais solto. E o outro com controle mais travado. Controle mais travado. Você ainda consegue casar o controle com o olhar ali, né? Uhum. E... Porque é uma bagunça, né? O olho olha pra lá. Mas a cabeça tá olhando pra cá e o controle você tá pondo pra cima. Era muito solto. E esse me embrulhou, assim. Mas eu aguentei lá e falei, então, melhor você usar o outro que esse aí. Esse aí... O cara viu, tava verde. Era gostoso cobrir E3, cara. E mudou muito a San Diego, né? San Diego... Quando a gente começou aí, era muito... É... Como é que eu posso explicar? Era muito raiz. Sabe? Era muito nerd raiz. Era só... Assim... Pô, o Omelete foi o primeiro veículo brasileiro a cobria San Diego Comic Con. Então, tipo... Isso em 2001 a gente já cobria San Diego Comic Con. Com amigos que iam. Sabe? Galera que ia. Tipo... O Fábio Mun e o Gabriel Bá... Iam todo ano e eles escreviam uns repórteres pra gente e tal. Eles colaboravam muito e tal. E... Então, era muito raiz. Era muito focado em quadrinhos. Muito fã de quadrinhos. E já tava começando com a história de cinema, né? Série de TV e tal. Porque eles começaram a testar muito esses produtos lá, né? O primeiro é o X-Men. É isso que eu ia perguntar. Vocês foram os primeiros a ver X-Men? Foi em 2000, cara. Em 2000 a gente... Foi um... Tava lá. Teve uma pré-estreia lá. Ou seja, os caras fizeram a pré-estreia de X-Men na San Diego Comic Con para o público, né? Fã de quadrinhos pra ver o que que isso ia rolar. E a partir dali foi um... Começou a crescer, 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 crescer. Nesse sentido de ser o lugar pra você mostrar seus produtos para esse público. Só que começou a dar uma misturada, sabe? Tipo, começou uma galera que não era tão fã, assim, de... Da raiz da coisa dos quadrinhos. Então, tipo, toda a parte de HQs foi minguando, sabe? Foi diminuindo. Foi indo pro canto. Você via ali, né? As áreas dos estúdios ocupando um lugar muito mais nobre do que... Do que antes era um lugar onde ficavam os quadrinistas. Isso era um... Dava uma chateada, sabe? E cada vez mais tem acontecido isso. A galera meio que fica no porão. Enfim, eu tava lendo algumas coisas no... O porão... New York Comic Con é literalmente no porão. Tem um porão lá. Você desce e é um lugar que nem mal tem ventilação. Tem quadrinista pra cacete, assim, mas não tem... Sabe? É aquele lugar bem lá embaixo. Tudo bem, tem um pé direito alto. Você fala um porão, né? Não é que os caras tão em cativeiro lá nem nada. Mas é... É assim, um teto baixo, sabe? Não é um lugar glamuroso, assim. Não é um lugar que valoriza os caras. Que valoriza os artistas. E que você chega lá e fala assim... Nossa, esses caras são... São... Eles são os verdadeiros astros, né? Da parada, porra. Por que que se... Eles não tinham filme, sério? Não tinha nada. Não existiria Wolverine, X-Men, Superman. Não teria nada de super-herói nenhum, sabe? E... Especialmente hoje que você pega que... Uma coisa de... Sei lá, tem um monte de caras que já... Já nos deixaram, né? O Stan Lee, Jack Kirby da vida. Steve Ditko, os caras mais velhos aguardam. Mas hoje em dia tem um monte de coisa da Marvel, por exemplo. Que é muito baseado em coisas mais recentes. A série da Mulher Hulk. Você foi ver Mulher Hulk? Ai, eu amei. Espetacular, não é? Muito bom. Nossa, eu achei maravilhoso. Tá muito bom. Maravilhoso. Eu gargalhei. Você viu quatro episódios? Nossa, eu gargalhei. Tá muito bom. Gargalhei. Cara, que é um negócio muito genuíno, né? Muito. Que conversa muito com as coisas que estão acontecendo agora. Super... É... Super... É... Bom dedo na ferida, né? É. É, muito bom. A hora que ela tira sarro dos nerds tóxicos, nossa. Sim. Eu aplaudi. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei assim, eufórica quando rola aquele take. Tipo, ah, inventam seus próprios heróis. Que tipo, é muito uma coisa que a gente escuta. Não, eu acho que eles devem ter... Se fosse eu, eu teria ido nos fóruns da própria Marvel pra pegar comentários de verdade. E aí você troca o nome da pessoa e beleza. Sabe? Muda uma palavra aqui. Mas os comentários são muito reais. São os comentários que, puta, estão em todos os dias, em todo lugar. Todo post que... Sabe? E, cara, tem muita produção hoje que é com protagonistas mulheres, né? Então, tipo, nossa, o que eu apanhei do Predador no vídeo do Predador? Tipo, o vídeo que eu mais bloquei, gente, na história da Ruro foi o vídeo do Predador. Eu tenho um outro comentário que rola, que é tipo, estão acabando com super-heróis. Que tipo, os homens... Não tá acabando nada. Não tem nada acabando. Não tem nada acabando. Mas é interessante. Eu gosto dessa conexão de colocar a obra pra tirar sarro dessa galera. Olha, não sei se você já assistiu a animação da Hayley, da Leaquina, faz muito isso. Muito isso. Não vi ainda. Todo mundo fala muito bem. Nossa, é muito bom. Ela zoa... Inclusive zoa o Zack Snyder também, tipo... É muito engraçado. É da hora. Isso é muito legal. Acho que tem que tirar sarro dessa galera mesmo, velho. É isso, né? Você tem que perceber o papelão que tá fazendo, né? É meio... Acho que é isso. A gente... Você percebeu? A gente tá indo e voltando na história? Eu adoro fazer isso, né? Que é indo e voltando... Eu não tenho a minha cabeça, eu também não... Boa sorte pra você, ouvinte. É paciência. Meu, mas... Agora voltando um pouco no passado... É só ver, cara. O livro não tem uma história linear, né? Eu vou, volto, vai lá pra frente, vai pra trás, vai pra meu... Quando eu tinha oito anos, aí depois volta pra vinte e cinco, e aí quarenta e dois, e volta pra sete. É paciência. É paciência. É assim que funciona a nossa mente. Mudou muita coisa. Cara, tipo, literalmente... Sabe, quando você chegou, era tudo mato. Era mato. Era mato. Olha, dá pra... Poucas pessoas na vida podem... Literalmente, ó... Porque a gente tem muita gente que, tipo, gosta de ficar bancando que... Ah, eu inventei. Não. Algumas pessoas podem dizer que quando chegou era tudo mato e você é uma delas. Tinha muito pouca... Nossa, site de cultura pop na época era o Omelete, o Universo HQ, que é contemporâneo ali do Sidão. Logo depois surgiu o Jovem Nerd, mas eles tinham uma pegada bem diferente, que era de humor. Eles ficaram um tempão só fazendo humor. Eles faziam o Big Brother com o personagem da... com o super-herói e tal. Era bem engraçado, inclusive. E eu acho que era isso, cara. Depois apareciam uns ou outros, assim, mas, tipo, parecia aquela coisa... Chega falando, vou ser o maior de todos que eu tenho aqui e tal, vai ser o maior. E aí dava uma canseira na gente seis meses ali, né? Porque seis meses todo mundo tem fôlego. Agora, vou te falar... Você sabe, segurar o negócio anos e anos e anos e anos não é pra qualquer um, né? Segurar uma parada dessa, tipo, trabalhar sábado, domingo, feriado, plantão... Eu passei, sei lá, velho, eu passei cinco, seis anos da minha vida trabalhando sábado, domingo, feriado. Porque é isso, tipo, você quer fazer o treco que você é relevante, que você sai uma notícia e tá lá e tal, não sei o que. Cara, você tem que fazer. E aí, só que, assim, é um momento muito particular da sua vida. Que, tipo, quem tá em volta vai sofrer. Você vai sofrer porque, tipo, eu perdi amigo nessa época. Porque você não tá pra... você não existe pra amigo nenhum. Você não existe... mal existe pra sua família, nesse sentido. Tipo, cadê o... tá trabalhando? Cadê o... tá trabalhando? Tá trabalhando. Então, é muito difícil, assim, ó, né? É um momento muito difícil da vida, assim. Talvez a única coisa que eu mudaria um pouco, assim, se eu fosse rever a minha história e mexer um pouco, faz assim... Cara, pega um pouco mais leve, tipo, relaxa um pouco, sabe? Sábado, domingo, não vai matar ninguém se você não colocar 12, 15 notícias num sábado. Tipo, talvez as pessoas nem estejam tão interessadas. Põe cinco e beleza, e passa... vai descansar um pouco. Foi o que eu aprendi. É... mas de resto, é aquilo. Eu faria tudo igual, assim. Mas é... e essas concorrências, elas iam e vinham muito, assim. Tipo, tinha... Tomavam umas canseiras uma época, daí... Falia, a galera falia e tal. Porque... é isso, cara. Tipo, começa... Especialmente no começo, que a gente não tinha dinheiro. Na verdade, a gente não tinha grana nenhuma. Não tinha grana pra nada. Eu... ninguém recebia nada. Então... Sei como é. Eu falo que o meu maior orgulho é que na Perifacom, primeira edição, eu não saí devendo banco. Não saí devendo agiota. Nossa, vitória. Então tá ótimo, vitória. É muito vitória isso. Muito vitória. Tá... Tipo... É... É muito difícil você não... Não quebrar numa... Num evento. Você tem que ter... Porque primeira edição de evento, mano, você tem que estar preparado e você vai tomar pau. Vai tomar pau. Porque isso é uma construção. Essas coisas são uma construção. É muito... E construir coisas na internet é... É muito mais fácil hoje, né? Porque você tem muita plataforma. Você tem aquela coisa. Faz... Vai na constância. Vai af... Eu chamo... Falo muito afagar o algoritmo, né? Então, tipo... Aprende o jogo do algoritmo. Vai afagando ele ali. Faz do jeito que ele gosta. A coisa vai crescendo de pouquinho. Mas você tem que ter aquela paciência de... De... De tá lá para a rede. O seu... O seu chefe é o Instagram. Seu chefe é o TikTok. Seu chefe... Né? Então você tem que... Bota isso na cabeça. Ah, né? Eu preciso entregar três reels por semana. No mesmo horário. Segunda, quarta e sexta. E tá lá lá. Fala assim. Nossa. Puta saco. Né? Mas é isso. A constância. A repetição. Ela faz com que o seu público se acostume com os teus horários ali. Vocês acabam se alinhando. E aí o algoritmo entende isso. E começa a te valorizar mais. Mas não é tão difícil você crescer hoje e alcançar números. Lá atrás, né? Que tipo, porra, a gente... O Omelete saiu na internet. Era 1.0. Ele era... Aquela internet não tinha nem... Não tinha nem comentário. Não tinha nada. Não existia rede social. Não tinha... Eu recebia e-mail questionando minhas coisas. E... Então... Era... Era um negócio... Sabe? Que levava muito mais tempo. Você levava mais tempo pra saber se tava fazendo um trabalho direito ou não. Se o público tava ali. Se não tava. É... Eu acho que a gente não tinha nem... Um analytics diário, assim. A nossa analytics era meio a cada três dias. Tinha um compilado do que aconteceu. E depois que a gente foi começando a ter um analytics mais diário. E depois que a gente começou a ter aquela coisa em tempo real, como é hoje. Hoje, putz. Eu jogo um vídeo no YouTube e eu sei em três minutos se ele vai bem ou se ele vai mal. Se eu tô vendo que ele tá muito mal, eu já começo. Eu vou trocar título, trocar... É... Trocar a capa, trocar o texto. Aumentar a divulgação em determinado lugar pra dar um up nele. Hoje é muito mais... Você consegue ver se você fez cagada na hora. Nossa, no começo lá, quando era tudo mato. A gente tava desbravando junto, né? Era um... Tava indo todo mundo junto ali. Falando, putz, com onde a gente vai? E criando um formato original pra internet. Que é até então o Hummeler TV. Que era... Que era novo, né? Que segue até hoje, né? É. Era... Eu nem sei de onde veio essa... Veio de uma... Foi uma agência, né? Era uma produtora chamada Colmeia. Que era até o Cris Dias fazia parte e tal. Que é o prefeito da... O prefeito do Twitter. E... E eles convidaram. A gente falou... Pô, é... Olha, vocês estão por fora aí. Vocês têm que começar a aparecer. Têm que começar a aparecer. Você é louco. Pra quê? O que eu vou fazer? Por que a pessoa quer ver minha cara? Tipo, eu mal aprendi a escrever. Que agora tem que aprender a falar em público, né? E... E no final... Nossa, no começo era bem difícil, assim. Era... Parecia um... Era... Quase o Chewbacca. Era um... Tipo... Não fazia a menor ideia de por que as pessoas iam querer ver alguém. Falaram, não, isso é coisa de... Isso é coisa pra Globo, sabe? Tipo, era muito isso. Não, isso é coisa de... Aí eu tive uma visão bem limitada do vídeo, sabe? De aparecer e... Aí, tipo, foi meio por insistência do Forlani, né? Que falou... Cara, tem que fazer. As coisas estão mudando e tal. E aí, beleza. E com a... Com a repetição, né? Você vai ficando... É. Aprendendo. Vai ficando um pouco melhor. Tomava umas cachaça antes. A gente tomava pra dar uma... Dar uma relaxada, sabe? Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa lá, eu ainda... Eu tomo uma cachaça porque eu tenho problemas com vídeo. Eu tô aqui conversando com você porque eu gosto muito desse formato. Enfim, eu te conheço. Você é uma pessoa super legal. Me deixa confortável também. Mas, às vezes, eu vou gravar e eu tô assim, ó. Tá um nervoso, né? Eu não... Eu sou uma pessoa que gosta do texto. Eu não me acostumei ainda com vídeo. O texto é muito bom, sabe? Porque você reflete. Você pensa em coisas quando você terminou de escrever. Você fala assim... Caraca, eu não tinha pensado nisso. Mas eu mesmo joguei um negócio... Uma pista pra mim mesmo. E aí você pega aquele gancho, vai desenvolver. Eu adoro escrever. Tipo, o meu momento mais legal da semana. Tanto que eu guardo... Todo domingo eu escrevo roteiro. Eu guardo por domingo. Porque eu tô relaxado. E... Mó tranquilão lá. Vou pra nossa casa do mato agora. Que é meu... É... Descobri... Me descobri um matuto. É, meu. Eu planto... Corto lenha. Ah, você me mandou um áudio lá dizendo que tava... Tava aprendendo lá a apagar incêndio. É, o incêndio. Bom, o incêndio não foi divertido, não. O... Essa época de seca, né? A mata nativa lá... A casa do sul de Minas, né? E... Tem uma mata nativa... De... Tem muita samambaia. Samambaia na seca, ela é tipo uma querosene. Você encostou um fósforo ali e vai... E ela vai. E... E o fogo começou na... Perto da rua, ou seja, alguém jogou uma bituca, alguma coisa assim. Não. Duas casas... Duas casas não. Tem a minha casa, a casa do meu vizinho. E aí, no terreno do lado da casa do meu vizinho. Começou a pegar fogo. O cara que trabalha comigo me ligou. Tipo, às dez da manhã falou. Começou um fogo aqui. Aí, falei, ó... É... Beleza, vai me informando, né? Aí... Puta, e o cara... Sumia horas. E... Porque lá não pega celular. E aquela coisa toda. E puta, e o cara... Falou, ó, tá feia a coisa, mas chegaram os vizinhos. Estão em oito aqui. Eu falei, caralho, oito? É, oito. E aí, deu duas da tarde, três da tarde. Falei, quer saber, mas não consigo ficar aqui. Era uma segunda-feira. Eu já peguei a... Eu tô indo. Aí, peguei o carro, fui pra lá. Fizei a Natália. Falei, ó, tô indo... Sei lá. Tô indo pra lá pra... Pra ver... Pra ajudar. E... Cheguei à noite. Cheguei às nove horas da noite. Os caras estavam exaustos. Tava todo mundo exausto. Os caras estavam tudo preto de fuligem, assim, né? Tipo... Ah, então... Tipo, você não é perto. Demorou. Você chegou nove... Você saiu duas... Não, leva umas três horas pra chegar lá. E... Não, eu passei na minha mãe, então... Não teve... Timeline não está correta. Ah, sim. Mas eu cheguei lá umas nove da noite. E... Os caras estavam exaustos lá, falando, mas apagamos. Tudo apagado. Porque ficou... Pegou toda a lateral da casa do vizinho. Subiu pelo fundo da casa dele. Pegou o morro inteiro atrás. E os caras ficaram lá, trabalhando no morro. E conseguiram impedir que fosse pro meu terreno. Que entrasse no meu terreno. É... E aí eu falei, bom, beleza. Podem ir, então. Eu fico de olho. Eu fico de olho aqui. E qualquer coisa eu ligo, né? A gente montou lá o grupo do fogo. E fiquei lá. Desculpa aí. Do grupo do fogo. Do grupo do fogo. Porque agora é engraçado. Mas eu tudo certo. Eu estou rindo, mas... É... Olha... E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar uma subida lá no mato pra ver. E aí subi. Coloquei uma bota e tal. E tava do jeito que eu vim. Do jeito que eu fui de São Paulo, assim. Eu só pus uma bota e fui. Não tinha nada comigo, assim. Só subi. Aí... Com uma lanterna. Aí subi e comecei. Caraca, eu dou um foquinho de fogo aqui ainda. Aí peguei umas folhas ali. Juntei. Bati a baneta. Porque não é água, né? Tem todos... Tem todos... Tem jeitos específicos de apagar. É, se tivesse água... Era... A água funciona. Mas... É... Lá em cima, no morro, não tinha água. Não tinha água. A minha mangueira não chegava lá e tal. E... E aí eu comecei a encontrar foquinhos de fogo. O fogo começava a lastrar de novo. E eu apagava. Aí começava a lastrar de novo. E eu apagava. Daí eu não conseguia descer pra chamar os caras. E lá em cima eu não pegava o celular. E fiquei nessa, no escuro, apagando fogo, apagando fogo. E eu passei quatro horas fazendo isso. Quatro horas? Quatro horas. Três pra quatro horas. Teve até... Assim, é bizarro. Eu tava com um moletom. Eu tava tão louco que eu peguei um moletom da Natália. Não sabia nem que era... Eu achei que eu tava com uma roupa e quando eu fui ver eu tava com outra roupa. Tão louco que eu tava. E começou um fogo maior, assim, começou a crescer de verdade. E eu batia e não conseguia resolver com as folhas. As folhas começaram a quebrar e eu não tinha mais folha verde que eu conseguisse usar. Porque tava tudo queimado. Aí eu falei, nossa, caralho, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Falei, puta, o moletom. Aí arranquei. Aí eu vi que era o moletom da Natália. Falei, caralho, tô com o moletom da Natália. Falei, ah, foda-se. Comecei a bater com o moletom. Pra apagar o treco. Sozinho, no escuro, no meio do nada. Apagando fogo com o moletom da Natália. E parecia a cena de filme que eu comecei a gritar, assim. Porque começou a dar certo. Só que ele... Parecia um doido apagando o negócio. E funcionou. Daí acabou. E eu xinguei o fogo. Tipo, sabe quando você tá em Elden Ring e vence um boss que você tá o dia inteiro lá tentando matar? E você fala, filha da puta! Chupa, caralho! E eu gritei pro povo, filha da puta, toma, caralho! Falei, nossa, que louco! Daí eu desci correndo. Aí falei, não, agora foi. Tomei banho. Falei, agora foi. Vou dar uma relaxada. Não conseguia, né? Deixei tudo aberto, as portas abertas pra eu enxergar se tiver algum clarão e tal. Falei, deitar na cama, comecei a ver clarão de novo. Comecei a ver fogo subindo de novo. Liguei pra todo mundo. Ficamos até as cinco e meia da manhã apagando incêndio. Olha, no outro dia, a minha casa agora parece uma unidade do Corpo de Bombeiros. Eu tenho calça de couro cru, que não pega fogo. Inclusive, eu usei pra apagar também. Arranquei as perneiras pra apagar fogo. Bota. Que é louco, a sola do sapato começa a derreter na brasa, sabe? Começa calor no pé, assim, começa a derreter. E comprei um tanque que você coloca nas costas, que eu não consigo, depois que eu me arrependi, comprei um muito grande, eu não consigo levantar. Ai, Érico, tipo os caços voltados. É igualzinho, é igualzinho a mochila de prótons. Igualzinho a mochila de prótons. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu achei que a gente ia sentar aqui, porque eu separei um monte de perguntas que eu quero fazer, de MCU e não sei o que. Porque a gente tá aqui, tipo, se divertindo falando de incêndio. E agora eu tô feliz que voltou a chover. Nossa. Pô, mas eu tenho uma experiência com incêndio péssima. Morava na moradia estudantil lá da USP. E aí eu tava com o meu, na época era, enfim, com o meu namorado. E aí, meu, imagina, era tipo nove da manhã, fila do bando. Não sei se você já foi lá na USP, no Butantã, mas tipo, a moradia fica no meio. E aí, tipo, tem o bandejão. Então as pessoas tão, tipo, indo tomar café. E aí começou um incêndio dois andares acima. E aí que todo mundo começou a gritar. E aí desce aí, tipo, todo mundo desse bloco de pijama. E aí você só tava tendo que escolher uma coisa. Aí eu saí agarrada com o meu trompete e o meu companheiro com o computador dele, com a tese, né? E a guitarra. E aí, tipo, assim, todo mundo na fila do bandejão. E a galera do, 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 tipo, do alojamento. Todo mundo de pijama se olhando assim, tipo, é, né? Foda. É foda, cara. Nossa, é muito desesperador. Muito, 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 muito. É muito desesperador. E a minha preocupação número um eram as cachorras, né? Tipo, eram as duas cachorras lá que, nossa, amamos as duas e... Aí falaram, qualquer coisa, já tava o carro ali, já deixei tudo meio esquematizado. Qualquer coisa, duas pro carro e beleza. E era tirar as duas de lá. E o resto não tem nada na casa, né? Tipo, ó. Mas vamos falar aqui de, já que eu falei de MCU, é... Vinte anos trabalhando com... Vinte e dois agora, né? Vinte e dois, né? Vinte e dois. Tá feliz com o caminho que foi pavimentado? Muita adaptação? Muito produto? Eventos? Você imaginou isso um dia? Olha, a gente sonhava com isso, assim. A gente sonhava com isso. Eu imaginava porque... Isso existia em San Diego, né? A gente ia pra lá, cara. Eu vou... Vou no lugar que eu melhor me senti na vida, assim. Em sentido de acolhimento, sabe? De chegar e falar assim... Caralho, velho. Isso aqui existe. Não acredito. É todo mundo que nem eu aqui. Todo mundo que nem eu. Esse é o meu lugar. Isso aqui é o meu lugar. Esse aqui... Eu pertenço a esse lugar. Os cosplayers. A galera pirã. As conversas. Tipo, famílias inteiras. Tinha... Nossa, eu ficava trocando ideia. Teve um ano. Eu não lembro que ano que foi. Mas eu fiquei... A gente passava o dia inteiro dentro da Sala H, né? Que é o salão lá. Que é os 6.600 lugares. E a gente passava o dia inteiro. Então eu ficava amigo dos vizinhos, né? Ah, eu preciso do banheiro. Cuida das minhas coisas aqui. Lô, vai lá. E... Tinha uma senhora. Sei lá. Uns 70 anos. Assim, sabe? Senhora de uns 70 anos ali. Que eu falava. Ah, meu marido não... Não, ele não vem pra Sala H. Ele fica andando com o meu filho. E... Mas eu gosto dos painéis. Então eu venho pra cá logo cedo. Eu já fico aqui e tal. E aí eu trago meu neto. E tava essa senhora e o neto. Vem dos painéis. Sabe? E aí ela falou. Cara, eu venho aqui já... Acho que ela frequentava há 25 anos. A San Diego Comic Con. E é muito louco. Porque é um patrimônio da comunidade nerd. A San Diego Comic Con. Porque os caras começaram na década de 70. Star Wars. Foi... Divulgado pela primeira vez na San Diego Comic Con. Sabe? Isso é muito louco. Os caras não tinham nada de Star Wars. O Lucas mandou... Dois caras de efeitos. Com o livro. E era tudo que eles tinham. E eles ficaram contando o que seria. The Star Wars. Chamava The Star Wars. E... E a galera... Pô, legal. Nossa. Então, os caras foram lá. Ouviram. Tipo, não sei. 300 pessoas. Que foram reverberando Star Wars. Até chegar ao fenômeno que é hoje. Sabe? Então... É muito louco, assim. Tipo, a primeira vez que eu fui. Forlani virou pra mim. Quando a gente tava indo embora. E falou. Nossa, meu. Tinha que ter um desse no Brasil. A gente tinha que... Tinha que... E eu fiquei... Falei, não. Nossa, temos. A gente tem que ajudar alguém a fazer. Dessa na nossa cabeça. Ajudar alguém a fazer. A gente passou alguns anos procurando alguém. Que a gente ia ajudar. E... Nunca encontramos. Fui em vários eventos. A gente já era um dos eventos de volta. Eu lembro que... Levei minha sobrinha. Ela era pequenininha na época. Devia ter, sei lá. Uns 10 anos de idade. 12. 10, 12. E eu levei ela num evento de quadrinhos. Aqui em... Em São Paulo. E... Que fazia muito tempo que eu não ia. Então eu comecei a andar lá. Era só coisa pirata. Só... Sabe? Aquele... Tipo, lugar. Nossa, horroroso. Assim, tipo... Falei o quê, velho? Que horror. Que... 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 Não tá valorizando nada aqui. Não tá valorizando nossa paixão. Não tá valorizando. Não tem nada valorizado aqui. É um monte de lojinha. E uma galera ávida por conversar. Por estar junta. E... E na saída ela vira pra mim e fala assim... Nossa, eu era tão duro que foram... Era um... Custava 10 reais a entrada. E... Que puto. Que eu tinha... Pagado... É... 20 reais. Né? Pra mim... Pra mim a entrada é pra dela. É... Era um... Tinha morrido 20 conto. E aí comprei umas... Umas tranqueirinhas lá. Uns gibis que ela queria e tal. Eu fiquei puto. Falei... Nossa, pior lugar. Eu com vergonha... De ter levado ela a aquele lugar. Ela vira pra mim e fala assim... Ai, tio, obrigada. Foi o lugar mais... Foi o lugar mais incrível que eu já fui na vida. Eu falei... Pelo amor de Deus. Que horror. E aquilo de um jeito bizarro super me motivou, sabe? Falei assim... Não, caralho. Deu um empurrão, sabe? Não, a gente tem que fazer algo mais legal do que isso. E... Algo que esteja à altura da grana das pessoas. O galera tá investindo, sabe? Tipo, que eu senti a dor daquele dinheiro que eu gastei pra um lugar ruim. Assim, sabe? E... Acho que a gente teve... Acho que eu entendo muito esse lugar que você traz. De tipo... Vamos fazer... Vamos dar uma experiência legal pra galera. É... Porque a gente tem muito fã no Brasil. E que a galera merece, sabe? Tipo, a gente merece... Eu acho que vai de contra até numa coisa que a gente sempre fica o tempo todo falando na Perifacom. Que é... A galera da Quebrada merece ter acesso a uma coisa de qualidade muito legal. Foi isso que te motivou a fazer a Perifacom? Exato. Eu acho que... Enfim, eu sempre falei. E desde a minha primeira entrevista. Meu, eu não sou concorrente da CXP. A gente só existe porque a CXP existe. E a ideia é que a gente consiga trazer mais público. E tem que ser de qualidade. Então, quando a gente... Essa segunda edição, pô, a gente conseguiu trazer MSP. Porque a gente quer um negócio de qualidade, meu. Por que que o cara passa o ano todo vendo um filme, então, lá, da Disney, da Marvel, etc e tal. E ele não pode ter acesso a uma experiência que esse estúdio pode... Que ele vai lá e faz lá fora. Por que que ele não pode trazer para o Brasil? Sabe que é de 2020 que vocês tiveram que cancelar, claro, né? Por motivos óbvios. Estava tudo acertado. Eu ia apresentar um painel da Warner, lá na Perifacom. Olha aí. E a gente estava mesmo conversando com a Warner. Ia ter muita coisa ligada à Warner. O pessoal lá me ligou e falou, ó, puta, estamos pensando em arrebentar lá. Falei, vai, tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai ter... Eu não lembro o que era, mas eu estava ajudando na curadoria. Ia ter muita coisa, porque tinha Mulher Maravilha. É isso, ia ter... Scooby-Doo. Tinha Invocação do Mal. Nossa, tinha muita coisa do estúdio que ia ser lançada em 2020. Eu ia apresentar esse painel aí pra eles. Ia ter material inédito, ia ter um monte de coisa. Ia ser muito foda, bosta de pandemia. Sim. Mas, ó, vamos fazer em 2023. Não, isso é com certeza, meu. Porque, tipo, é muito legal. Eu acompanhei, enfim, eu não estava lá, mas eu acompanho as hashtags, inclusive. Não só as coisas que vocês postam no oficial, mas eu gosto de ver o que a galera posta. E... Nossa, a energia, assim, o sorriso no rosto das pessoas. Que no fundo é pra isso que você trabalha, né? No fundo é pra isso que você passa os perrengues, que você se dedica, que você deixa ali. Porque fazer evento, né? Aqui, vocês que não valorizam o trabalho da Andresa. Fazer evento é deixar um pedaço da sua alma ali. Não é um negócio, tipo, um trabalho das 8h às 5h, 8h às 6h, sei lá. Não é um trabalho normal. Não é algo que você vai lá e fala assim, não, eu tenho que trabalhar aqui, depois eu vou pra casa e descanso, e amanhã é outro dia e tal. É, literalmente, você deixar a sua energia vital. Você deixa um naco, você separa ali e fala assim, ok, eu poderia viver até os 92, mas eu vou viver até os 86, porque eu fiz evento. Sabe? Você perde um naco de vida, assim. Eu não tenho a menor dúvida do quanto eu perdi de energia vital, assim, nesses anos fazendo evento. Porque é bizarro. É bizarro. Eu dormia lá. Não, a primeira CCXP, eu lembro que a gente tava assistindo os vídeos de vocês. Porque é isso, a gente era em set, só um tinha ido na CCXP. Mas a gente queria fazer, tipo, mano, a gente quer fazer um negócio legal, assim. A gente sempre imaginou que a gente queria fazer uma coisa legal. E a gente assistindo o vídeo de vocês, muito cansados, nossa, vocês acabados, assim. Eu parecia um cadáver. É, eu ia falar isso, mas eu achei de bom tom, não. Que bom que você vai... Eu parecia um cadáver, eu sei, eu vejo. E eu tentava até escapar dessas coisas, sabe? Eu falava... Eu tinha estúdio, por exemplo, em 2019, eu cheguei e eu falei assim, eu vou fazer três painéis. Eu vou fazer o painel... Eu quero fazer o painel da... Eu quero fazer o painel de Star Wars, porque eu devo isso ao pequeno Érico, sabe? Tipo, eu sou nerd por causa de Star Wars. Foi uma das minhas primeiras grandes nerdices, assim. Foi a primeira coisa que eu comecei a perseguir, querer entender o que era aquilo e quem eram aqueles personagens, onde vinha e tal. E eu falava, eu devo isso, porque pela primeira vez eu consegui um painel de Star Wars de verdade. Não de verdade, pelo amor de Deus, porque eu tinha... A gente levou muita gente de efeitos visuais de Star Wars. E sempre foram incríveis. Porra. Visitei a Lucasfilm por conta desses caras, sabe? Os caras... Tem o meu boné favorito, ele tá caindo aos pedaços. O cachorro comeu um pedaço, inclusive. É um boné do departamento de efeitos da Lucasfilm, que é o boné da equipe. E o cara, depois do painel, falou, mano, queria te dar um boné da nossa equipe. Falei, cara, quase chorei. Pelo amor de Deus, eu falo assim, é pra isso, é pra isso. Tipo, você pode me dar uma... Sei lá, tem coisa que não tem preço. Exatamente. Isso não tem preço. E aí, sabe, tô sempre com o meu bonézinho, todo o cara comido ali já, mas... Então eu fiz vários desses painéis de efeitos, tipo, ver o cara que era o BB-8. O cara é o BB-8, ele que fica lá. Você assiste os vídeos de making of, que tem um cara verde atrás do BB-8, é ele. Que é o puppeteer, né? O titereiro que cuida do BB-8. Aí, vários outros caras também. O cara que recriou a Millennium Falcon. Tem um... Mas o primeiro painel com elenco de verdade, com cenas inéditas, com... Foi em 2019. Que veio... Infelizmente foi pro episódio... É o 9, né? Tem que ter sido o 9. É o 9. É o 9. Nossa. Infelizmente foi pro episódio 9. Felizmente eu não sabia que ia ser uma das maiores decepções da minha vida. Então ali, naquele momento, tava tudo bom. Como diria Boromira Faramir. Tipo, lembre-se desse momento. Nesse momento a vida é boa. Lembre-se desse momento. A vida é boa. Foi bonito, assim. Nossa. Foi inclusive a primeira CCXP que eu fui. Você tava nesse painel? Não, não tava nesse painel. Mas por conta dele ter vindo, da galera do elenco ter vindo, eu entrevistei o JJ Abrams. E foi mágico. Ah, eu vi isso em entrevista. Eu só choro, né, amigo? Eu vi isso em entrevista. Mas foi isso o filme. É. Tudo bem. E o bom é que a gente não sabia, né? É. Nessas horas eles são inteligentes e não falar assim. Quando o filme é muito ruim, é aquela coisa. Você já, tipo, 22 anos fazendo isso, né? Tipo, é, vai ter as entrevistas do filme. Não, o filme ainda não está pronto. Fala, peraí, mas falta uma semana pra estreia. Não, mas ainda não está pronto. Nós temos aqui 25 minutos do filme pra você assistir. Fala assim, 25 minutos do filme pra você assistir é porque o resto do filme é uma bosta. Mas tudo bem, vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Vamos acreditar junto que o resto do filme vai ser bom. E aí a gente vai lá assistir 25 minutos e fala, não, você foi realmente muito bom esses primeiros 25 minutos. Depois o resto. E, mas enfim, eu ia apresentar nesse ano. Tava o Boiega. O Boiega, Daisy Ridler, Oscar Isaac e o JJ. E o JJ. E... E o Kevin Feige, né? Também. E o Kevin Feige ia ter o painel da Marvel e tal. E eu falei, não, esse é esse painel. E eu vejo vídeo na internet, eu nesse painel da Marvel. Parece que, assim, eu não tinha mais energia nenhuma, mas eu falei, eu guardei tudo pra soltar ali. Tanto que no Star Wars eu já tô, aí já voltou, tô meio difuntão. Mas aqui, porra, era o Kevin Feige, entendeu? Ele tinha que se sentir ali um astro do rock entrando no palco. Eu dou um berro nesse... Eu dou um berro, Andressa. É um grito. É um grito. E é louco, eu não tenho treinamento nenhum de voz, sabe? Eu não sei o que fazer, fono, nunca fiz. Deveria ter feito, sabe? Eu deveria ter me preparado melhor, eu acho, pra esse tipo de momento. Mas, cara, eu me arrebentava, me arrebentava a minha voz. Tava acabado. Mas é isso, eu tentava não fazer os painéis, mas aí o cara do outro estúdio via aí, via esse momento e fala, não, eu quero isso no meu. Ah, não, eu quero você, eu não quero tal coisa. Era eu e a Aline. Eles queriam eu e a Aline, eu e a Aline, eu e a Aline. A gente tentava passar e tal, mas aí, não, não aceitamos que não seja você. E é, sei lá, eu devia realmente... O problema é que nessas horas, você não quer confusão, você não quer treta. Não. Você não quer treta, o cara quer falar, não, eu vou dar um jeito. O patrocinador, não, não. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito aqui. Alguns eu até conseguia trocar um pouquinho em cima da hora, né? Porque o cara via meu estado e falava, não, pera aí, eu não quero isso aqui. Isso aqui é o que tem, filho. O que tem é isso. Mas a Aline tá melhor, Zona, ela é mais jovem. Eu acho que ela deve ser o quê? Quinze anos mais nova que eu? Até mais, dezesseis anos mais nova que eu. Então eu falo, ó, a Aline tá inteira ainda. Se eu tivesse quinze anos a menos, talvez eu tivesse melhor, mas eu já... E era foda, cara, era foda, era foda demais. Mas, porra, como era divertido, sabe? Tinha os momentos lá, como você disse, tem uns momentos de perrengue, e as coisas que são muito, muito duras de viver ali, especialmente no momento, né? Tipo, esqueci o nome dele, que caiu, meu Deus, gente. Ryan Reynolds. A gente até falou disso quando a Aline esteve aqui. Pelo amor de Deus, gente. O Ryan Reynolds, ele... Foi lá um problema da... Construíram ali o... Aquele... Como é que chama aquilo? Palquinho, não era uma... É, não era um palquinho. Construíram uma barricada ali, mal feita, ficou mal feita. E é fogo, né? No meio do evento, na hora que o troco começa a subir, 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 que você tem que olhar duzentas coisas, ou seja, viram... Você tem que confiar nas pessoas. E os caras construíram um negócio lá que ficou... Faltaram umas travas, não sei o quê, e na hora que a galera se apoiou, o negócio oscilou, e com essa... Vai e vem, vai e vem, ele acabou quebrando e quebrando pra cima do Ryan Reynolds, que deu um salto ninja, e subiu no palco de volta. Só que, cara, foi incrível, assim, o tempo de resposta, né? Se aquilo tivesse acontecido em 2015, eu não sei o que teria acontecido. Mas como aconteceu em 2019, em que a nossa equipe era... já estava super preparada, resolveu-se em dez minutos. Resolveu-se em dez minutos. O meu sócio na Ruro, o Matheus, que era o diretor de operação da CCXP, ele estava... Nessa hora, ele estava apagado, porque ele estava virado a três noites, né? Estava lá meio que dormindo, e os caras já queberraram no rádio, Matheus, Matheus, caiu o negócio, o cara já... Ele acordou, já estava quase chegando quando ele acordou. O corpo... Primeiro você vai, depois você acorda. Chegou lá, passa a rádio, para aqui, tipo, o Forlani acalmou as pessoas, né? Isso é muito bom do público de CCXP, não é um público louco, não é um público de show, que se algo assim acontece num show, que tem um frenesi muito grande, o público da CCXP e de outros eventos nerds também é muito mais contido, controlado, tão apaixonado quanto, mas é um pouco diferente, é mais educado. Sim. Nossa, total. Total, total. É um público muito educado, que está ali também pelas outras pessoas, não só por, sabe? Então, todo mundo... Ninguém empurrou ninguém, todo mundo conseguiu se estabilizar ali e tal, e aí a equipe do Matheus entrou, trocou lá rapidamente, trouxeram umas barricadas e tal, colocaram o negócio e resolveu em minutos. Tanto que, o Head de Segurança... Esse... O Ryan Reynolds estava por um filme da Disney, né? Que era Fox Disney, que estava pelo... Aquele filme de game lá, como é que é o nome do filme de game? Não me lembro, mas eu sei que... Free Guy. Obrigado. O Ryan Reynolds estava lá pelo Free Guy, que é um filme da Fox, né? Que passou a ser da Disney. Então, o Head de Segurança... O Kevin Feige entra na sequência. Na sequência, e dali 10 minutos. O cara estava tão calmo, falou assim, cara, você é extenso aqui sob controle, tá tudo bem. Resolve aí. E o Kevin Feige vai, porque criou-se um medo, né? De, putz, será que o cara não vai? Agora ele não vai querer, porque o cara de segurança... O cara de segurança falou, mano, vocês têm tudo sob controle, pode ir, tá aqui, resolvido, resolvido. Na hora, você me dá o ok, ele vai entrar. E aí foi tudo suave. Os caras resolveram muito rápido. Mas é isso, era uma equipe ninja. Aquela equipe já treinada, que já sabia o que estava fazendo, todo mundo alinhado, todo mundo tinha cansado de ver aqueles planos, já tinha plano de contingência de tudo. é aquela coisa, quando você tem tudo desenhado, a coisa funciona. É isso, gente, acho muito, muito legal você trazer essas coisas, porque as pessoas acham, vê os eventos prontos, e, nossa, as coisas, elas demoram, e tem um cuidado muito, 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 muito sério, assim, principalmente evento, que a galera também romantiza muito, tipo, ah, não pode ganhar dinheiro. Não, você tem que ganhar dinheiro, gente, então não tem boleto, mas acho que também tem uma coisa que é pensar segurança, enfim, fica muito claro a diferença de eventos que se preocupam com o público para além do ganhar dinheiro, né, a gente acabou de ver aí um evento que foi, enfim, uma coisa horrorosa, porque a galera estava mais preocupada em tirar grana do que a experiência, e a experiência é muito importante, né. Eu vou te dizer que, para mim ali, sabe, o, tem espaço para todo mundo, sabe, tem espaço, cara, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do nosso público, sabe, do, do consumidor, de cultura nerd hoje e tal, tem muita gente para ir em eventos, consumir experiências e tal, é, mas é, como eu falei logo no começo, é uma construção, você não pode vir com uma sede, de, com uma soberba, de chegar falando, vai ser o maior, vai ser o melhor, cara, o que vai ser o maior ou o melhor, tipo, aí você já coloca isso na sua cabeça, uma, uma responsabilidade, um, que é só, que você que se autoimpôs, que não é saudável, entendeu, não é saudável você entrar num negócio achando isso, você tem que entrar num negócio falando assim, como é que eu construo isso aqui, como é que eu encontro o meu espaço, como é que eu vou, qual que é a minha verdade nesse caminho que eu tô seguindo aqui, como que eu vou trazer, tipo, pô, vocês têm uma puta verdade, lá na, na Perifacon, é verdade pura, sabe, vem de um, vem de um lugar que é extremamente, é, real, honesto, e, óbvio que vocês fazem o negócio, cara, e vai dar resultado, porque, tipo, galera que tá lá, partilha dessa verdade, porque se o cara não tá lá, se a pessoa não foi, é porque ela não tá alinhada com os teus, com essas tuas verdades, então você vai construindo, aí o segundo já foi mais legal que o primeiro, não foi? Aí você começa a trazer outras pessoas, mas você vai se preparando pra esse crescimento, o crescimento desenfreado, que é um negócio meio bizarro, sabe, que é muito, tem, é, é cabeça de empresário, que, sei, eu não sei, parece que segue muito o coach, sei lá, não, crescimento, tem que crescer, 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 cara, o que é esse crescer, velho, pra onde, por quê? Aí é porque eu te respondo, é por causa do dinheiro, você tá único e exclusivamente focado, na grana que você vai receber lá no final, cara, é curto prazo o evento? Não é, é médio ou longo, é mais longo do que médio, inclusive, é paciência, é construção, é você ter calma, você vai chegar lá, se você fizer o negócio que você quer fazer, do jeito que você, mas tem que ter paciência, as pessoas não tem mais paciência, ninguém tem paciência pra nada, eu não sei se é por causa da internet, por causa que fica, sabe, tipo, essas promessas de crescimento muito, rápido, dinheiro fácil, não existe almoço grátis, não tem. Muito, muito dinheiro, muito rápido, e eu acho que o nosso público, a galera, ultimamente, cresceu muito o público nerd, a galera vê uma oportunidade, nerd gamer, né, que é uma coisa que a galera vê, uma grande oportunidade de fazer dinheiro, daí, se perde muito a experiência, e aí as coisas, eu sinto que as coisas são meramente adesivos, colados em coisas prontas, ah, isso aqui é gamer, aí eu boto mão de LED, pronto, é gamer, depois LED virou gamer, é, é, pro gamer, é, botei uns balão, virou nerd, é, botou um balãozinho ali do lado, vira geek, é, e, é foda, cara, tipo, tem, é, é isso, você vê o sucesso alheio, e fala assim, não, eu quero esse sucesso pra mim, é, quanto será que custa isso, custa tanto, puta, vou conseguir, vou levantar isso aqui e tal, e tal, você não faz a menor ideia do que você tá fazendo, não faz a menor ideia do que você tá fazendo, vai com calma, constrói tua verdade primeiro, entendeu, tipo, vem uma parada muito, você olha e fala, cara, qual que é a essência disso, de onde vem, quem são essas pessoas, de onde, sabe, eu, eu sou muito a favor do, tanto que quando eu fui, é, quando eu resolvi voltar pro conteúdo, que era algo que eu achei que eu nunca fosse, que eu não, que eu já tivesse, ah, tava cansado, saí, mas depois eu vontade de voltar, né, falei, não, eu sou muito tagarela, eu preciso conversar sobre essas coisas, porque, tipo, não adianta ficar, eu ficar falando pra Natália, assiste Hulk comigo, ela, não vai, cara, não vai, tipo, é difícil ali, né, outro dia, o que que ela falou, o, quem que é esse, o Bruce Brainy, que é o Bruce Brainy, é a mistura do Bruce Wayne com o Bruce Banner, e, ela cria umas paradas da cabeça dela ali e tal, que, assim, não é pra discutir nerdice com ela, entendeu, eu fiquei com vontade, falei, cara, nossa, eu preciso voltar a falar com, discutir cultura nerd, daí eu falei, vou voltar, vou montar esse canal, mas aí o canal, o que que eu falei, cara, ia ser muito fácil me frustrar, dizendo assim, eu venho de uma realidade em que eu tinha não sei quantos milhões de followers e qualquer vídeo meu da noite pro dia dava tantos mil views e tralala, mas não, tipo, eu tenho plena consciência que não era eu, era a marca, a marca é muito mais forte do, né, a marca do Omelete, esses pessoas muito mais fortes do que eu, era uma pequena engrenagem numa máquina, e aí eu falei, bom, eu vou voltar pro conteúdo, e falei assim, puta, mas, como é que vão ser essas primeiras, né, como vai ser esse, 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 esse recomeço, vou ter que ter paciência, porque primeiro, eu não falo mais a linguagem do público que dá o view de verdade, né, tipo, eu, cara, eu faço conteúdo pra galera mais velha, ponto, não tenho esse, vou fazer dancinha no TikTok, não tem jeito, vou acabar com o TikTok se eu for fazer dancinha, eles vão me bloquear, falaram assim, não, tem um limite, existe um limite para o TikTok estar aqui na dança desse cara, é, aí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer o conteúdo que eu quero fazer, de verdade, eu passava, Andressa, passava, tipo, uma semana escrevendo um roteiro, fazendo, pesquisando, caceta, tipo, e aí a Lá fala assim, puta, live de duas horas, sai até roco da live, live de duas horas, nunca na minha vida fiz algo tão nerd, mas é isso, eu falei, cara, me encontrei aqui, esse é o meu novo negócio, não é disputar com a galera que eu sei que faz um trabalho muito melhor do que eu no dia a dia, no hard news, no, cara, saiu tal coisa, o cara corre para frente da câmera e tal, e vai lá e fala, react, cara, eu não sou o cara do react, minha cara é a mesma reagindo a qualquer coisa, tipo, eu, a minha cara de prestando atenção, sabe, eu, eu estou gostando muito, eu estou detestando muito, é a mesma cara, eu não consigo fazer react, eu também não, eu estou sempre prestando atenção, tipo, eu não quero que as, tipo, as pessoas me vejam nesse momento, entendeu, tipo, é isso, eu preciso parar, pensar, refletir, e, beleza, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer conteúdo devagar, com calma, de um jeito que eu queira fazer, e, porra, eu estou adorando o trabalho na Ruro hoje, de fazer esse, esse canal, porque, tipo, aconteceu o San Diego Comic Con, todo mundo, carai, todo mundo se matando, né, quinta, sexta, eu sei, porque eu, que era o cara que mais me matava, nessas épocas, né, tipo, era virando noite para, para cobrir, para fazer vídeo de madrugada, aquela coisa e tal, e, é, hoje eu só assisto tudo, curto, desfruto, deixo, assentar, e aí vou fazer vídeo lá na terça, quarta-feira, e a minha galera, que gosta do, do conteúdo da Ruro, que gosta do meu, e realmente curte meu trabalho, tá lá, estamos juntos, e cria um ambiente muito, é, muito gostoso de estar, sabe, tipo, a importância das comunidades, né, nossa, cara, tipo, eu sempre tive um pé atrás, com comunidade, né, nesse sentido de, é, de fazer parte de uma comunidade, em que, vou estar lá falando junto e tal, porque eu, era muito, era tudo muito grande, e você atrai todo tipo de pessoa, e, e, e chega um momento, você fala assim, cara, eu não tenho estrutura, pra ficar, batendo o boca o dia inteiro, pra ficar lendo bosta o dia inteiro, não tem essa estrutura, então, hoje, eu fico até arrependido, de alguns conteúdos, que vão, pouco, que furam a minha bolha, eu falo, calma, você não devia ter feito isso, não devia ter, deveria, eu entendo que eu deveria, porque é uma coisa que, são coisas, várias coisas que tem que ser faladas, que a minha comunidade quer ouvir, mas você fura o diabo da bolha, e entra um monte de gente, que eu não quero na minha comunidade, eu não quero com as minhas pessoas ali, porque eles contaminam a parada, então, você tem que ficar muito atento, apagando, tirando gente, fala, eu não te quero perto de mim, então, hoje, a gente chegou nessa conclusão, não quero crescer exageradamente, a nossa comunidade no Telegram da Rura, é fechada, fechada, eu sei, eu faço parte, para pessoas selecionadas, lá o grupo no Telegram, é fechada, eu não quero bagunceiro lá, eu não quero bagunceiro lá, eu quero que a galera que está lá, se sinta à vontade de falar as coisas, que quer falar, sabe, de vez em quando, até tem umas conversas, mais acaloradas, mas, tipo, a gente fala, pessoal, lembrem-se que, aqui, velho, tipo, são duas pessoas legais, que se estivessem em uma mesa de boteco, vocês não estavam batendo boca com raiva um do outro, a raiva é um negócio muito intrínseco ao online, né? A nossa comunidade, por muito tempo, normalizou um comportamento tóxico, né? E aí, dependendo do interlocutor, acho que é interessante você trazer isso, porque é isso, na outra semana, a gente entrevistou as meninas do Migas, elas estavam trazendo essa coisa da comunidade, e aí se normalizou por muito tempo, né? A agressão, né? E quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, pessoas negras, LGBTs, e pra ir pra dentro, a galera, mano, parte pra outro lugar também, né? Que é bizarro, né? Um lugar que tava até, eu acho que tava até sob controle, melhorando, uns anos atrás, e que, infelizmente, nos últimos quatro anos, deu uma degringolada feia, assim, porque é isso, né? Exemplo. Os maus exemplos. As pessoas se sentem confortáveis, né? Se sentem confortáveis e mostrar seu, sua verdadeira cara, e, porra, só, cara, pelo amor de Deus, sabe? Vai assistir Star Trek, tá ligado? Star Trek, vai assistir Star Trek, tá, todas as respostas estão em Star Trek, né? Tá tudo lá. Tipo, eu quero o futuro de Star Trek, eu não quero um futuro distópico, eu não quero o futuro que a gente vai ter que ficar se esfaqueando, porque eu não quero o futuro do Walking Dead, pelo amor de Deus, né? Tipo, até porque é isso, mas agora até, se vier até me viro, depois dos incêndios e tal. É, porque eu fiquei muito encacucada com isso, cara, eu te vi falar que você acha que Star Wars já virou uma coisa de nicho. Star Wars tá num momento bizarro, né? É tal... Nossa, eu bebo muita água. Star Wars tá num momento muito bizarro. Ele, porque, é algo que cresceu muito, e agora parece que tem uma cis... É quase uma guerra civil lá dentro da Lucasfilm, sabe? Tipo, tão saindo dois tipos de produto lá. Tem um tipo de produto de alguém que entende Star Wars, e tem um tipo de produto de alguém que não entende Star Wars. Quero exemplos. Cara, tudo que o Dave Filoni tá fazendo e o Jon Favreau tá fazendo, eles entendem Star Wars. Pode até ter algum... Tipo, ah, beleza, o livro de Boba Fett dividiu opiniões. Mas... Ah, porque o cara é estranho, não sei o que, beleza, dá pra encontrar coisas que eu não gostei no livro de Boba Fett. Mas tem muita coisa boa no livro de Boba Fett. Muita coisa legal lá, que eu curti de ver, eu curti ver, sabe? Curti mesmo. Tipo, pô, aquele lagarto ayahuasca, eu acho uma das ideias mais legais da franquia em anos. Tipo, o cara vai lá, faz uma quest dentro da cabeça dele, é meio... Me lembra a quest da caverna da árvore lá do Luke no Império Contra-Ataca, né? Que ele vai lá enfrentar seu... O pai, que na verdade é ele e tal, não sei o que, e o cara sai com aquilo, e fala assim, mano, fudeu, preciso fazer alguma coisa aqui. Porra, o Boba vai lá, ele vai pra dentro da mente dele, enfrenta os seus desafios, e quando ele sai, ele sai com o galho, mas caralho, de onde vem essa porra de galho? Que louco! Ele tava na real, não tava, não sei o que, eu adorei isso. Inovações, né? É uma inovação que tem a alma de Star Wars. Exatamente. É uma inovação com essência, com alma. Que não é uma repetição do que se tá vendo no mercado. É muito bom aquilo. E a galera, enfim, aí vem o mandaloriano, que é meio unânime, né? Que todo mundo adora, e que eu adoro também, achei foda. Grogu é um perfeito, nunca achei que eu fosse gostar, porque falando, é o Baby Yoda, eu não quero ver o Baby Yoda. Mas apareceu e falou, não, eu quero sim. Eu acho que minha vida é mais feliz com o Baby Yoda por perto, sabe? Com a existência. Pô, não foi intencional, mas agora... É, está tudo escrito, Andressa. É a força, enxerga os caminhos. E a minha vida é mais feliz com o Baby Yoda ali, sabe? Então, porra, aí tem lá toda a parada do mandaloriano, bom pra cacete. Muito bom. Muito bom. Como é bom ver aquilo, sabe? E aí vem lá e retorna o look, você fala, caraca, é só catano. E aí fala, puta, mano, é meio que ele dá uma... Dá sentido aos meus anos de devoção a Clone Wars, a Rebels, que é maravilhoso. Star Wars Rebels é incrível. Então, porra, é o Filoni ali falando, cara, olha aqui, velho, eu criei uma parada que é muito Star Wars. Ele realmente ampliou o universo Star Wars de um jeito muito bom, com muita essência. Ele é um fanático, velho, ele é o pupilo do George Lucas. A Kathleen Kennedy, ela, cara, ela não sabe o que ela tá fazendo lá. Ela não sabe. Tipo, ela acha que sabe, mas tipo, foi lá, JJ, eu gosto do episódio 7, sabe? Eu gosto, eu acho que ele era necessário. A repetição, a coisa toda, sabe? Eu acho que ele era necessário para essa recolocação de Star Wars no mundo. É... Aí veio o episódio 8, que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas tem muita coisa que eu gosto ali. A história da Rey não ser ninguém, cara, tipo, eu acho maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Assim, cara, ela não precisa ser uma Skywalker, uma Kenobi, ela não precisa ser uma, sei lá, uma Jean, Qui-Gon Jean Jr. Ela não precisa ser nada. Ela é quem ela é, e beleza, e ela pode criar, fazer seu próprio destino, falar assim, mano, nasci aqui catando lixo, né? Tipo, catando sucata ali, e porra, mas tem uma, tem um quest para mim. até mesmo o arco do Boiega, eu gosto. O arco do Boiega é legal também? Aham. Pô, eu gosto muito. Mas, cara, foi um episódio que mostrou muito a cara, que tem a toxicidade de alguns fãs de Star Wars, que é, nossa, é muito duro de ver. É muito duro ver e fazer parte disso. Fala assim, cara, pô, ficam atacando a menina lá, sabe? Ficam atacando a Kelly Marie lá, tipo, fica, caralho, velho, ela é uma atriz fazendo seu trabalho, que porra que você está atacando ela? Vai atacar, sabe? Não vai atacar ninguém, né? Começa daí. Mas, tipo, se tem alguém que não tem que ser atacado, é ela. Não, eu acho que sim, reclamações, elas são sempre bem-vindas, porque no final, todo mundo vai ter um feedback, mas assim, acho que é a diferença do feedback, né? Tipo, putz, não gostei desse filme, beleza, tal, não gostei desse filme, porra, aí dá isso pra degringolar pra perseguição, racismo, machismo, assim, são coisas como essas que eu não entendo, espero que eu nunca entenda, na verdade, porque o dia que a gente entender essa galera, fodeu. É, você está certa. E, então, hoje me parece que, sabe, que tem dois, tem essas duas vertentes lá dentro, assim, tem a, sabe, as produções que entendem Star Wars, e as produções que entendem o dinheiro de Star Wars. Obi-Wan Kenobi, eu sofri com o Obi-Wan Kenobi, sabe, porque, sei lá, velho, tipo, pra mim é que eu ainda penso no Alec Guinness, quando eu penso no Obi-Wan Kenobi, né, e... Eu não consegui terminar. Ai. Vai de mal a pior. Beleza, tem lá, sabe, aquela coisa que começa, você fala assim, não, eu sei que vai ter um último episódio aqui, que vai me agradar, porque vai me dar cenas, que eu vou ficar feliz em ver. Cenas. Eu não quero ver cenas, eu quero ver uma história, completa, começo, meio e fim, que seja coerente com tudo que foi lançado. aí, tem gente que fala, ah, mas, putz, Star Wars, lá atrás, ele era mais infantil. Era. Também era mais infantil, mas tinha algumas coisas que elas não eram, é... que eram mais inocentes, mas é uma inocência que funcionava na época. Não adianta você, sabe, hoje em dia, você não pode ser tão inocente, porque o público tá mais maduro. E não tô falando o público, o nerd, de 46 anos como eu. Cara, as crianças estão mais maduras. Mas pega o moleque, eu fui ver Star Wars com 10 anos, e... pega o moleque de 10 anos hoje. Sá louco. Ele tá, sei lá, acho que eu com 15, era um moleque de 12, vai, hoje. Estão muito mais maduros, por conta das referências da internet, da coisa de todo, de como você é inserido no mundo de um jeito diferente. Cara, eu vivi ali na minha bolinha, né? Até as produções que são infantis, hoje, é... trazem outros debates, sabe, sobre a morte, o luto, o amor. Coisa que... Tipo, é isso, né? Os filmes dos anos 80, ali, também traziam, né? Tinha muita coisa, tipo, ontem, morreu o Wolfgang Petersen, diretor do História Sem Fim, que é um dos filmes que mais me impactou na vida, assim, nesse sentido também, sabe, de você pensar sobre o seu lugar no mundo, pensar sobre criatividade e tal, cara. Mas, enfim, eu acho que é isso, a gente tá, tá todo mundo aí, é um, é um momento bizarro pra Star Wars, mas eu acho que tem, tem futuro, sabe? Tipo, esse Andor parece que vai ser muito bom, as séries que vêm a seguir aí, elas parecem que são, tão bem caminhadas nesse sentido, de desenvolver personagens que não, não foram foco das, da, da saga Skywalker e tal, eu acho que tem, tem futuro, dá pra continuar sendo fã de Star Wars, eu nunca vou deixar de ser fã, né? Nunca vou deixar, até porque é isso, o que me trouxe até aqui na Nerdice, Star Wars, Marvel, DC, esses três, sabe, são os três que, a trindade nerd, que me, que me, me colocou na, na posição que eu tô hoje, e, mas é isso, a gente fica torcendo, né, pra que, a gente fica torcendo pra que a DC encontre seu caminho, pra que a Marvel continue, sabe, é isso, os caras tão até numa, uma pequena baixa hoje, de, sei lá, Toro Amor e Trovan, não gostei nada, tal, mas tipo, beleza, já vem um Mulher Hulk aí, que é super essência pura da HQ, da HQ, da HQ do Dan Slott e tal, perfeito, cara, tipo, parece ser, é muito legal, e tipo, e as adaptações hoje estão, é isso, estão maduras, os caras entenderam o fã, entenderam que, que você tem que dar coisas que, pô, Sandman é um puta exemplo, gente, eu não consegui assistir Sandman ainda, Nossa, Andresa, vamos parar essa entrevista, faz esse Sandman, então, não, é que eu tô muito no pós, entregando pós de evento, sei, tá, tá perdoada, então, por causa do pós-evento, entendo a dor do pós-evento, nossa, porque, assim, eu não sei o que é mais difícil, a pré ou a pós, porque o dia do evento tá lá, entendeu, tá lá, aconteceu, o dia do evento as coisas acontecem, de algum jeito ou de outro a coisa flui, e ela às vezes não vai pro lado que você queria, mas ela vai pro outro lado e você fala, beleza, a gente se vira aqui com isso e vai dar certo, e acaba dando certo. Eu olho pra você e, tipo, eu penso, meu, eu faço um dia de evento, imagina fazer, tipo, quatro, é cinco, né, porque tem a Spoiler Night? É, cinco dias de evento. Meu Deus. E era um, teve época que eram três por ano, né, em 2017 foram três. É, era foda. Érico, eu queria agradecer, nossa, vai ter que ter parte dois, faltou um monte de coisa, escrevi um monte de coisa aqui. Me chama pra parte dois. Nossa, parte dois, por favor. Eu venho, nossa, foi um prazer, adorei o papo e, porra, eu sou muito fã do seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho. E é isso, a gente pode, vamos fazer a parte dois, porra, com certeza. você quer a parte dois? Comenta aí onde a gente tá aqui, tá no YouTube? Tá no YouTube, tá no YouTube, no Spotify. E nas plataformas de áudio? Deixa o comentário aqui, vou fazer o final, deixa o like, apaga o algoritmo aqui pra, pro lança braba, é, precisa do likezinho, do comentário, vê aí, não gostou do papo, não gostou, comenta, tudo ajuda. Amei, gente, eu quero mais esse tipo de convidado que finaliza pra mim. Assina o canal, não esquece de assinar o canal também, né? E comprar o livro do Erick, gente. Ah, sim, putz, é, o meu mexinho é bom também fazer. É. Aqui, ó, vendem todas as livrarias, Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância, Maior, Evento da Galáxia e Além, vendem todas as livrarias pela editora Sestante. Nossa, tá muito bom, assim, tem, enfim, gente, eu recomendo muito, tem muito arquivo pessoal, foto, meme, eu chorei de ir quando eu vi o meme do, do rapaz, ó, o xaropinho da história. A capa do CD, a capa do CD do xaropinho, fiz o CD do xaropinho, até. Muito bom, muito bom, enfim, eu vou encerrar aqui, que o Erick tem compromisso. Gente, muito obrigada, a gente tá no YouTube, a gente também tá em vídeo no Spotify, agora o Spotify dá essa opção de vídeo. Ah, que legal. Então, vocês podem ver no Spotify, gente, o Erick tá com essa camisa linda, que eu descobri que eu ganhei, tá? Tô muito feliz. É isso, gente, até a próxima, Erick, novamente, muito obrigada, foi muito legal. Obrigado, Andressa. Valeu. Valeu.